Bem-vindo ao altar da revelação de Smite com Jin Wei, a cumpridora de promessas. Em contraste com o sol poente avermelhado, uma forma alada corta os céus acima dos mares com um cascalho em suas garras. Focada, ela lança pequena pedra em direção às águas do oceano, circulando nos céus enquanto a pedra afunda na escuridão eterna. Decidida, ela retorna para coletar mais uma. Jin Wei não irá cessar até que o oceano esteja cheio. Esta é a sua promessa. E ela não irá quebrar uma promessa. Um dia, Jin Wei foi uma garota jovem, uma princesa enamorada pela gloriosa luz da aurora. Maravilhada quando seu pai, Yan Ji, o imperador flamejante, conduziu o sol ao mar oriental, ela buscou desesperadamente o local de onde o sol emergia, mas seu pai se recusava a levá-la até as águas. Uma noite, a princesa navegou sozinha, secretamente, rezando por uma visão clara do alvorecer. Mas as águas estavam furiosas em uma tempestade. Ondas montanhosas atingiram seu pequeno bote e o mar a devorou. Yan Ji acordou e fez uma mesura ao sol no horizonte, até encontrar os restos despedaçados do barco de sua filha na costa. Enquanto lamentava, uma deusa brilhante emergiu do oceano e pairou acima dele. Jin Wei, ele gritou, e Yan Ji sabia que sua filha havia renascido. Apesar de ter recebido uma segunda chance naquele dia, Jin Wei jurou contra os mares que tiraram sua vida. Ela os encheria com pedras até acabar com todas suas águas. Uma tarefa impossível, mas Jin Wei fez uma promessa. E Jin Wei nunca quebrará uma promessa. A passiva de Jin Wei é chamada Ascensão Divina. Ao sair da fonte, Jin Wei acende aos céus, permitindo que ela voe sobre obstáculos com uma velocidade aumentada por uma pequena duração. A primeira habilidade de Jin Wei é chamada de Corrente de Ar. Jin Wei cria uma corrente de ar que dá dano e joga os inimigos ao ar quando atingidos. Esta corrente persiste por uma certa duração e irá jogar os inimigos que a tocarem para cima e causará dano. Se Jin Wei entrar na área da corrente, ela será jogada para cima e ganhará um bônus de velocidade de ataque. A segunda habilidade de Jin Wei é chamada Virote Explosivo. Jin Wei carrega sua besta com virotes explosivos que irão melhorar seus próximos três ataques básicos. Estes ataques são mais largos, terão mais chance de serem críticos e darão dano em área. Qualquer efeito de acerto será aplicado nos alvos atingidos na área de ataque. A terceira habilidade de Jin Wei é Agilidade. Jin Wei avança para frente a uma curta distância. Ela pode utilizar esta habilidade no ar para uma distância maior e ganhar imunidade temporária a penalidades de movimento para ataques básicos. A Suprema de Jin Wei é investida aérea. Jin Wei canaliza por um curto período antes de ascender aos céus. Ela voa sobre uma área à frente enquanto cobre a área abaixo em explosões que causam dano a todos os inimigos na área. Após seu ataque, ela ainda plana por uma curta duração até aterrizar em um local à sua escolha. Jin Wei possui a habilidade de utilizar suas correntes de ar para ativar vantagem do seu 3 Agilidade. Caso você precise correr atrás de um inimigo ou escapar rapidamente, saber utilizar este combo é vital ao jogar de Jin Wei. Os jogadores também podem controlar a direção da corrida no ar, permitindo utilizar isso para confundir seus inimigos. Ou como uma maneira de enganar oponentes a achar que você está fugindo antes de voltar e pegá-los de surpresa. Você também pode reverter a ordem da habilidade e correr para dentro de uma corrente de ar sem ser jogado ao ar. Mesmo perdendo alguns dos benefícios, ficar ao chão enquanto seus inimigos corpo a corpo são lançados ao ar pode ser muito vantajoso. Este é seu combo definitivo. Ao usar o combo 1 mais 3 e seguir com sua habilidade 2, você terá velocidade bônus de ataque, imunidade à lentidão de ataques básicos e chance extra de acerto crítico. No fim do jogo, isso possibilita a Jin Wei ter um dano potencial gigantesco, mas fique ligado, pois isso também gasta todas as possibilidades de escape da personagem. Jin Wei é uma caçadora que depende da sua habilidade de se posicionar facilmente e manobrar seus oponentes para ter vantagem. Corrente de ar permite que ela tenha controle do posicionamento inimigo para ter a possibilidade de escapar, enquanto a agilidade aumenta seu poder. Com sua habilidade de voar durante sua suprema, ela é uma caçadora difícil de ser abatida, porém poucas habilidades de dano direto podem fazer falta. Junte-a com personagens que a ajudarão a causar mais dano, como Nemesis, Kepri ou Ganyu. Flanqueando o time inimigo, ela percebe Nu Wei e Suna se afastando da luta e estrategicamente coloca seu 1, lançando Suna ao ar. Ela então utiliza seu 3 para ficar atrás das linhas inimigas e foca nua antes que ela saia do chão. Com ataques básicos, Jin Wei derrota Suna, consegue uma assistência em Bastet e corre atrás de Silvano. Você irá querer começar o jogo com virotes explosivos devido ao dano em área que ele causa. Então, você irá querer aumentar suas habilidades de mobilidade e controle, como agilidade e corrente de ar, antes de voltar a aumentar virotes explosivos. Após o nível 5, sua prioridade será investida aérea, virotes explosivos, agilidade e corrente de ar. Como virotes explosivos são sua maior ferramenta de dano, você irá querer aumentá-la antes de começar a aumentar a agilidade. Você irá querer começar com uma adaga de arremesso. Ela possui uma boa chance de crítico no início do jogo e ajudará a limpar as hordas de lacaios, especialmente com virotes explosivos ativo. O próximo item é Tab do Guerreiro, segundo de Asi, para um pouco de roubo de vida. Você irá querer focar em itens que ajudem seus ataques básicos, como Lâmina de Kim e Arauto da Morte. Você também irá querer uma Ruína do Titã para atravessar proteções inimigas, antes de fechar seus itens com malícia pelo crítico extra e ataque. Obrigada por assistir o Altar da Revelação de Jin Wei, a cumpridora de promessas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho